Minha gente, sejam bem-vindas ao podcast Cepode Mulher. Esse podcast foi criado com todo o carinho e dedicação pra levar conhecimento relevante pra você, mulher. Vem ser esse período aí tão desafiador do climatério, da menopausa, desse declínio hormonal que mexe tanto com a gente, a partir principalmente dos 40 anos, 50, 60. Conhecimento pra você ter um estilo de vida melhor, pra você superar essa fase e ver que você pode, que essa fase pode ser uma das melhores da sua vida. Então, a gente tá aqui na primeira temporada do nosso podcast e eu tô com uma convidada maravilhosa, uma pessoa queridíssima que eu amo muito, doutora Marina Landin, que atua também em Medicina Funcional Integrativa e que veio nos brindar com seu conhecimento. Mari, eu queria muito que você se apresentasse. Ninguém melhor do que você pra falar da sua área de atuação, da sua jornada, como que você chegou até aqui, quais foram os percalços, enfim. A palavra é com você. Gratidão, Soninha. Muito bom estar aqui. Engraçado que eu tenho meu podcast e eu entrevisto, né? Mas quando a gente é entrevistada, dá um friozinho na barriga. Mas muito obrigada, muito legal. Que nome fantástico do podcast. Obrigada. Não só porque as mulheres que estão em casa podem, mas porque você também pode, Soninha. Levar isso pra todo mundo e leva. Obrigada, amiga. Então, muito obrigada. Eu sou a doutora Marina Landin Borges. Eu sou anestesista, mas não exerço mais anestesia, pessoal. Essa medicina integrativa, funcional, né? A fisiologia humana me engoliu na medicina. E eu digo muito que hoje eu sou quem eu sou, mentalmente, profissionalmente, pessoalmente, por causa dessa medicina. Eu comecei a conseguir me olhar como um ser humano inteiro através dessa medicina. Então, nada melhor do que a gente aplicar na gente mesmo pra poder aplicar nos outros, né? É verdade. Então, hoje eu faço muito a medicina integrativa, funcional, coloco a medicina ortomolecular, coloco também a medicina ayurvérdica, a medicina indiana. Enfim, fisiologia, reposição hormonal, o que a gente precisa pra deixar os pacientes bem de saúde, a gente faz. Gente, Marina, é a paz em pessoa. Nunca vi. Sabe a pessoa que eu chego perto, chego e eu fico assim, zen? É incrível. E, assim, nada melhor do que ela pra falar um pouquinho pra gente desse período tão conturbado que é o climatério, a transição pra menopausa, né? Que são muitas mudanças, muitas oscilações hormonais, e isso interfere no nosso humor, interfere na nossa disposição. Ora a gente tá feliz, ora a gente tá triste, ora a gente tá irritada. e é engraçado, Mari, que essa fase, ela coincide com outras mudanças em casa. Os filhos crescidos, os filhos vão embora, seja pra fazer algum curso fora, ou casar, e você fica também com aquela síndrome do ninho vazio, né? Aliado a isso, todas as cobranças de uma sociedade que valoriza tanto o belo dentro daqueles padrões rígidos, né? De beleza, que valoriza essa coisa do empoderamento feminino, parece que tem que ser regra empoderada. Enfim, o que é que você tem aí pra aliviar os nossos corações nesse período? Engraçado, né, Soninha? Que esse período aí de transição é o período que a mulher se abandona mesmo, né? Porque a mulher nem está no período reprodutivo, ela nem tá focada na fertilidade, enfim, e também não tá ainda na menopausa, propriamente digita, não parou de menstruar. E ela sente os sintomas desse declínio hormonal que começa desde cedo, mas poucas conseguem acessar essa reposição que a gente faz, essa medicina que a gente faz. Seja por ainda estar engessado numa medicina mais cartesiana, que não conseguiu abrir os olhos pra suplementação, pra ver como um todo, ou mesmo por desleixo, né? Então, esse período em que a gente tem esses declínios, essas oscilações hormonais, inclusive é o período em que mais se inicia medicamentos antidepressivos e ansiolíticos na mulher, né? E acredito também até pela falta do conhecimento, que existem outras alternativas que não sejam só psicotrópicos, né? Exato. Só medicamentos, né, Mari? Mas é por isso, né? Esse declínio hormonal que tanto a gente vê, ele gera sintomas depressores, que aí a paciente que não sabe, que não é bem informada, ela acredita que é doença depressão. Pode até ser, tá, gente? Eu não quero generalizar, porque existe depressão mesmo. Mas em muitos casos são sintomas depressores causados por essas oscilações de hormônios. oscilação do estradiol, da progesterona, da testosterona. Enfim, a mulher é feita por vários hormônios, né, que precisam se estar em equilíbrio pra gente ter equilíbrio mental. O homem basicamente, basicamente é a testosterona. Então, a gente dá a testosterona, ele já renasce. A mulher não. A mulher precisa de todo um equilíbrio, de uma gama de hormônios pra gente conseguir equilibrar. E é desafiador mesmo, porque a gente pega um paciente assim, a gente vê a bagunça que tá desde muito tempo, e a gente colocar os pingos no ziz, arrumar as pedrinhas do dominó pra ele não cair de novo. É difícil, né? É, e são muitas nuances, né? E uma coisa que tem mudado e que é legal a gente enfatizar aqui, que você já puxou esse assunto, é que hoje a gente não espera mais a mulher ficar sem menstruar e passar 12 meses sem menstruar, né? A gente sabe que existe esse período de transição, a idade média da mulher que entra em menopausa é 48 a 52 anos, e menopausa pra quem, que são conceitos que se confundem, climatério e menopausa. Então, a menopausa é aquele, a data da última menstruação espontânea. Então, parou a menstruação, ali não vem mais. Isso acontece na maioria das mulheres entre 48 e 52 anos, mas 10 anos antes, esse declínio hormonal já começa a acontecer, né? E um dos hormônios que mais caem nessa transição é a progesterona. E a progesterona a gente sabe que é super importante pro controle da ansiedade, pra uma boa qualidade de sono, mas a gente sabe que tem o papel super relevante da terapia de reposição hormonal, isso é fato, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas eu gostaria que você colocasse aqui que outras alternativas que a mulher tem que vai otimizar, além da reposição hormonal, esse controle de gestão das emoções, como que ela pode lidar com essas oscilações, e principalmente o que eu acho fundamental, que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, Instagram principalmente, aquele corpo escultural, aqueles padrões que você tem que estar elegante, bem vestida, tem que estar na moda, tem que estar inteligente, tem que ter uma boa atuação profissional, tem que estar casada, não tem que estar nada. Mulher, você pode tudo o que você queira, né? E aí, como que essa mulher resgata a sua essência, os seus valores, o que é que você tem de dica pra gente poder trabalhar isso, que eu acho que isso é fundamental. Engraçado que você falou aí que dez anos antes a gente começa a ter o declínio hormonal, né? Fato. Mas os fatores ambientais, eles influenciam imensamente nesse declínio, podendo potencializá-los ou bloqueá-los. E aí entram, eu acho que, detalhes que a gente traz até da medicina ayurvédica, que é a medicina mais milenar que existe, é tanto que as pessoas que seguem a medicina ayurvédica, elas são pessoas que entram na menopausa mais tardiamente. Porque esses hábitos de vida, esses fatores ambientais que podem estimular o declínio ou bloquear o declínio, ou diminuir, ou enfim, evitar o declínio muito intenso, são totalmente moldáveis com o nosso estilo de vida. Hoje em dia, quanto tempo a gente perde na consulta falando pro paciente? Bebe água, dorme cedo, se alimenta de comidas que já tiveram vida, alimentos que já tiveram vida. Uma maçã teve vida? Teve. Um brigadeiro teve vida? Não. Escolhe a maçã porque aquilo já viveu. Então, a energia que aquilo vai dar pra tua célula é muito melhor. Então, o que eu digo, assim, de bacana pra essas pessoas que querem evitar esse declínio, a gente sigam ciclos da natureza. Os ciclos da natureza, eles nos fazem voltar para a nossa origem, que é a natureza. É isso que a Ayurvédica fala, né? Nós somos feitos da mesma matéria do universo. Terra, água, ar, né? Então, a gente precisa voltar pra isso. Como é que a gente volta pra isso? Vamos lá. Basicamente, todo mundo sabe, mas ninguém coloca em prática, né? E o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Gente, adianta dormir tarde, dormir duas horas da manhã, contar oito horas de sono e acordar dez horas da manhã com o blackout do quarto fechado? Não. Você já alterou seu ciclo circadiano aí. Então, dorme cedo, dorme preferencialmente antes das dez, dorme com tudo no escuro, mas deixa a luz do sol, deixa a luz externa entrar no quarto. Não tem problema dormir com a luz da lua, mas é necessário que o blackout esteja aberto pra luz do sol entrar e aquilo ativar teu cortisol. Divide teu dia em fases. Faz a primeira fase do dia, quando você levanta. Tenha o hábito de agradecer, coloque a gratidão, a oração. Isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com espiritualidade e fé. Agradece, escolhe duas coisas que você é grato e fala todos os dias de manhã. Se espanha ao sol, essa exposição ao sol não é capaz de ativar a vitamina D, a gente já sabe, mas é capaz de ativar o cortisol, que é o hormônio mais importante, o hormônio do estresse, o maior inimigo oculto da saúde e um dos primeiros hormônios que declinam, né? As pessoas acham que aumenta. Aumenta também, inicialmente aumenta, mas depois declina. Fora isso, tenta praticar uma atividade física pela manhã. Atividade física melhora muito esse equilíbrio de neurotransmissor nessa linha, que aí vai dar a sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, a produção de serotonina a nível intestinal. Outra dica legal, faz tudo isso, raspa a língua, que a gente fala muito na Ayurveda, né? Você está a passar a noite produzindo toxinas intestinais que são eliminadas através da boca, da língua, então raspa a língua. Se for possível, bochecha, óleo de coco, óleo de sementes de girassol, óleo de gergelim, porque o óleo tem afinidade por toxinas, então as toxinas que ainda estão no céu da boca, na bochecha, saem através do bochecho com o óleo. Depois disso, bebe 500ml de água. 500ml de água é muito. Ah, eu não consigo. Consegue. Você pode, mulher. Você pode beber 500ml de água. Tenta. Nunca tentou. E diz que não consegue. Aham. Né? E os alimentos, aí é que a gente também tem que olhar para o sol. Na hora em que o sol está com mais força, é o horário em que sua refeição tem que ter maior quantidade de ingredientes e de cores. Na hora em que o sol está se pondo, que ele está mais leve, é a hora de você fazer uma refeição mais leve, de acordo com o sol. E quando não tem sol, tenta não se alimentar. Não vai ter metabolismo para aquilo. Ou toma um chá, toma uma sopa, enfim. Mas a gente tem que seguir essas fases do dia para que a gente consiga melhorar esses fatores ambientais, estressores, a gente consiga lidar com o estresse do dia a dia e nesse momento do período de transição hormonal, a gente consiga evitar esse declínio tão potente, tão inicial, tão rápido e passar por ele de uma forma mais leve, Sônia. Acho que esse é essa dica. Você tocou num ponto assim que eu acho de extrema importância. Você sabe que uma vez eu estava conversando com um colega médico e ele falou assim, Ah, Sônia, eu sou notívago. Meu ciclo circadiano é assim. Eu fiz, Olha, o seu ciclo circadiano não é assim, porque onde você mora não é assim. O seu ciclo circadiano não é você que escolhe. É o ambiente onde você está inserido que faz ele funcionar dessa forma, porque o maior temporizador que a gente tem é o sol, é o claro e o escuro. Então, se a gente está em uma cidade que amanhece 5 horas da manhã, 6 horas está lá o sol e você vai acordar 11 horas da manhã, você vai abafar seu cortisol, você vai desregular vários hormônios que estão ali, que deveriam estar assim no apogeu, né? Funcionando. E ao contrário, a noite. Então, o que a gente percebe? Hoje a gente vive numa sociedade muito cobradora, com muitas demandas e eu me identifico muito com a mulher. Por quê? Em todas as fases da nossa vida, a exigência, a cobrança é muito grande, né? Então, você entra num curso, por exemplo, como o curso médico, que é um curso que exige muito, que você tem que estudar, tem que se dedicar. Então, depois você casa e você tem filhos, a educação dos filhos, a gestão do lar, a gestão da sua profissão. Gente, é o tempo inteiro assim. Eu atendo mulheres que você deve atender de 30 anos esgotadas. Com certeza. E muitas. Com burnout. E muitas ficam assim, tão elétricas, que tá ali no celular, leva o celular pra cama, que tem que resolver isso, tem que resolver coisa do trabalho no dia seguinte, e tem dificuldade em desacelerar. E são as que mais falam que não conseguem meditar, que não conseguem fazer yoga. Ah, eu não consigo, porque é muito parado pra mim. Eu preciso... Não, gente. O universo é feito de opostos. Então, vamos lá. Sol e lua. Escuro e claridão. Então, o universo é feito de opostos que se equilibram. Então, a pessoa muito agitada, ela precisa fazer exercícios físicos que a tranquilizem. Então, uma dica que eu dou. Você é muito agitada, não vai pra exercício físico intenso. Eu sou aqui agitada, eu passo o dia agitada, eu vou fazer crossfit à noite. Fazer exercício à noite, exato. Não faz. Aquilo vai te acelerar mais ainda. Agora, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, ótimo, bacana. Faz um exercício que te agita, porque essa dualidade vai te fazer bem. Falando de saúde, né? A gente tem o fogo e a água. Então, são coisas complementares. É isso que a gente tem que entender. É todo um equilíbrio, né, Mari? Todo um equilíbrio. E as pessoas não sabem, mas a gente tem relógio biológico, a gente tem a pineal, e temos relógios em todas as células que são conectadas com o ambiente. Isso é tão lindo, porque eu acredito que você vai falar também sobre isso, até em relação à alimentação, que você tocou muito bem com o horário do sol, que eu nem tinha feito essa correlação, né? O sol mais forte, você necessita de um aporte calórico maior e de uma variedade nutricional maior. À noite, não, porque o sol já foi embora, né? E é interessante... Você sabe que, só um parêntese, muita gente faz atividade física na hora do almoço, né? Mas é a pior hora de fazer. Ah, é? É. Porque é a hora do coração, gente. A hora do almoço. Por que é a hora do coração? Porque é a hora que o coração está bombeando sangue e energia para digerir o alimento, que era para ser a maior refeição do dia. Então, não estou dizendo que não pode fazer, tá? Mas se for possível escolher, evita a hora do almoço. Nem que seja, faça duas da tarde, três da tarde, quatro da tarde, mas meio dia, uma hora, é a hora em que seu coração, seu estômago, enfim, o seu aporte sanguíneo, ele está sendo mobilizado todo para degradar a alimentação que teria e deveria ser a maior fonte, a maior alimentação do seu dia, tá? O almoço. Desculpa introduzir. Então, olha só que a gente deveria, então, almoçar realmente ao meio dia. Pessoas que almoçam duas horas da tarde, então já está num horário que não está sincronizado com o meio ambiente, né? Isso aí. Olha que interessante. Qual que é a hora a pino do sol? Meio dia, né? É, é. É como acordar, que você fala, eu enfatizo muito para as minhas seguidoras. As primeiras horas do dia vão ditar como vai ser o seu dia. Então, acorda bem, se espreguiça, se abraça, abre a janela, se expõe a claridade para liberar seu cortisol, porque essa é a hora dele. É isso aí. As pessoas, o cortisol pegou a estigma de ser o hormônio do estresse, mas ele não é o hormônio do estresse. Ele é o hormônio da energia, da vida. Ele tem esse nome de hormônio do estresse porque durante o estresse é ele quem segura a onda. Exatamente. E é muito bom. Tem que ter. Quem vive sem estresse, né? É, tem que ter. Aí à noite, já se você faz essas atividades, come muito, aí você vai liberar o cortisol no horário inapropriado. Isso aí você vai terminar pagando com a sua saúde, né? Exato. E falando em relação ao eixo do cortisol, que é um eixo, eu acho que é o eixo mais complexo da gente modular nos nossos pacientes. Pelo menos eu sinto essa dificuldade. É verdade. Porque não é o simples fato de a pessoa estar em exaustão, você repor a hidrocortisona ou organizar a noite com a melatonina, com outros hormônios, mas você vai depender muito do estilo de vida do seu paciente. Que vem de longos anos, né? De ele respeitar o ciclo circadiano, o dormir e acordar, dele fazer a gestão das emoções, como que ele lida com os desafios do dia a dia, com os estresses diários. Então, o eixo do cortisol, para mim, é o mais complexo mesmo. Então, a gente vê o mundo todo acelerado, né, Mária? As mulheres aceleradas. E eu tenho pacientes que, para mim, é muito complexo, que tem algumas completamente viciadas no celular. É. Que fica em TikTok. Está na soroterapia, está no celular. Está na sala de espera, está no celular. Está em casa, está no celular. Então, como é difícil você pegar uma pessoa dessa que está super acelerada e você fazê-la desacelerar, né, fazê-la se reconectar com a sua essência, com seus valores e, principalmente, com a natureza. Então, queria que você desse algumas dicas para quem está, assim, agitado, que não consegue nem parar para fazer uma meditação. O que é que essa pessoa poderia fazer que poderia ajudá-la a realmente desacelerar, literalmente? Bom, eu também já estive acelerada. Todos nós passamos por esses momentos, né? Somos cíclicas, temos fases, seres humanos, me compadeço, tenho compaixão pelas pessoas que passam isso porque todos nós passamos. Faz parte. O que a gente precisa é voltar para o eixo. Ter mecanismos que nos ajudem a voltar para o eixo. O que me ajuda a voltar para o eixo? E aí, isso varia de cada pessoa de religião, enfim. Eu amo escutar músicas, louvores no carro. Vou trabalhar, eu não vou escutando rádio ou não. Eu vou escutando música de louvor, aquelas que eu mais gosto, eu faço uma seleção. Aquela música que arrepia, sabe? A gente arrepia a alma e traz respostas para tantas perguntas. Você está angustiado com qualquer coisa, a música está lá lhe dizendo, não se angustie, vai dar tudo certo. Então, são mensagens que a gente recebe que ajudam demais nessa tranquilidade. Então, isso me ajuda muito. Porque a Marina é muito paciente, a Marina me traz calma, óbvio, mas porque a Marina tem os momentos de estresse, mas ela sabe voltar para esse eixo. Uma coisa que me ajuda muito também, me acalma muito, que eu amo, é na minha sala ter os olhinhos essenciais. Então, eu sempre deixo e eu vou mudando de acordo com a minha energia. Como é que está o meu dia hoje? Eu estou mais agitada, eu coloco mais calminho, coloco uma lavanda, coloco um pepermite, enfim, gerando, a gente vai mudando, isso vai ajudando muito, né, as mulheres a tranquilizar. E, uma coisa muito interessante é a gente ter a consciência de que o que a gente pode mudar, o que depende da gente, aí sim, a gente vai tentar mudar. Mas o que não depende, não perde tempo. As mulheres, os homens, a gente acaba forçando muito, perdendo muito tempo em algo que não cabe a nós. Como você não vai mudar seu filho, você não vai mudar seu marido, você não vai mudar quem trabalha com você, você pode mudar para se adaptar àquela pessoa. Então, quando a gente entende isso, que quem tem que mudar, o que nos incomoda, quem tem que mudar é a gente, ou para ficar, ou para sair, aí as coisas melhoram muito. Acho que isso, esse é um ponto muito interessante de nós mulheres, porque, desde a época das cavernas, a única missão do homem é trabalhar, né? Colocar sustento em casa. Hoje, a maioria dos homens ainda é só isso, trabalhar e colocar sustento em casa. A mulher, na época das cavernas, qual era a função? Cuidar da casa dos filhos. Por isso que, naquela época, a mulher tinha libido, a mulher tinha energia, a mulher tinha disposição, a mulher era feliz. Hoje, a mulher, ela tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar dos funcionários, cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar do sogro, cuidar da sogra, cuidar dos enteados, cuidar dos sobrinhos, cuidar do cachorro. Trabalhar, botar dinheiro em casa, ajudar no sustento e a noite estar linda, plena e maravilhosa. Como é que consegue, né? Não consegue. É por isso que os homens, eles demoram muito mais para entrar na andropausa, até a queda da testosterona e até a sentir a queda da testosterona do que nós mulheres. Ah, é porque a mulher foi feita para um prazo de validade? Não. É porque a gente explode e gasta esse prazo de validade se estressando muito mais do que eles. Isso é fato. O cortisol é produzido e a gente estoca ele aqui no copinho, né? Me estressei, tirei um pouquinho. Tive tempo para recuperar, recuperei aquele pouquinho que é o certo. Me estressei, me estressei, me estressei, me estressei, me estressei. Não tive tempo para recuperar nada. Não tive tempo para recuperar nada. Então, a gente entra em deficiência do cortisol por falta de tempo de recuperação. A gente não tem esse tempo de recuperação. E aí, o cortisol fica lá embaixo e aí a gente vê mulheres com sintomas depressores, muito mal diagnosticadas, que acabam tomando medicamentos para depressão por sintomas depressores quando, na verdade, é falta de cortisol e de outros hormônios. Existem mulheres com depressão, sim, mas a gente só diagnostica isso depois que a gente tem todos os nossos hormônios equilibrados e a mulher não melhora os sintomas. E é incrível essa coisa do cortisol porque interfere em outras cascatas hormonais, né? E uma delas é a da tireoide que a gente sabe. Então, quando o cortisol desequilibra, na maioria das vezes a tireoide desequilibra também. E a tireoide é um dos hormônios mais importantes para não só o metabolismo, mas para a parte de humor, de raciocínio, de tudo. Então, é incrível como a gente é complexo, integrado ao meio ambiente. A hormônia maria vai com as outras, né? A hormônia maria vai com as outras. Se o cortisol baixa, ele vai baixando tudo. Vai baixando tudo. Infelizmente, ou felizmente, talvez são sistemas, né? A gente tem um sistema endócrino. Não dá para a gente segregar os órgãos e achar que a alteração de um hormônio não vai acarretar nos outros. Mulher que usa anticoncepcional. Ah, está aqui tomando o meu anticoncepcional, bloqueando o meu problema. Não vou ovular, não vou engravidar e acha que o resto do sistema endócrino vai ficar bom. Como é que fica? Maria vai com as outras. Vai declinar tudo também. E é engraçado que como as pessoas confundem a parte do uso do anticoncepcional, né? Oral, com a reposição hormonal. E eu fico indignada porque a pessoa passa a vida toda usando o anticoncepcional, né? Bloqueando os seus eixos naturais, tornando-se uma mulher menopausada química e aí quando entra na menopausa que precisa fazer reposição tem medo de hormônio. É. Né? Gente, que é isso, né? Como pode, né? Sim. Muitas vezes o paciente chega e diz assim, doutora, eu não quero fazer, eu estou na menopausa mas eu não quero repomir os hormônios porque a minha ginecologista é contra. Aí eu olho pra ela e falo, eu também sou contra a reposição hormonal que a sua ginecologista é contra. Que é a reposição hormonal sintética. Eu também sou contra. Imediatamente eu falo. Boa resposta. Agora. Vou incorporar aquele repertório. O paciente fica assim, peraí, essa aí que ela é contra, eu sou permanentemente contra também. Compartilho da opinião dela. Agora, ela provavelmente não conhece a reposição hormonal bioidêntica, isomolecular, que é feita de acordo com os hormônios que você precisa, não apenas com um único hormônio. Ninguém salva a pátria sozinho, salva? Não. Ninguém salva a pátria sozinho. Então pra salvar a pátria a gente precisa de um exército, de um batalhão, de todo mundo trabalhando junto, de um conjunto de ações que não dependem só da médica, dependem muito mais de você também. E pra você estar apta, você não pode receber também o hormônio agora, você tem que estar apta. Deixa eu ver se você está apta. Você pode receber, porque não é todo mundo que pode, você tem que merecer. Vamos lá, você merece repor hormônios? Hoje não mereço, não estou bem, mas quero merecer, então faça por onde? Porque não é nada urgente. Eu repor hoje, eu repor daqui a um mês, não vai mudar a sua vida. Mas eu repor hoje do jeito que você está, eu repor daqui a um mês, e você bem melhor fisicamente, vai melhorar muito a sua vida. Então são detalhes, né, Soninha, que a gente fala para o paciente, que traz uma segurança, que é fato, e faz o paciente buscar essa informação, e quando ele volta, ele já olha assim, poxa, realmente, essa reposição hormonal pode me fazer bem. Essa aqui, não vou ter medo de ter câncer. O que eu fiz já pela minha vida pode evoluir para câncer ou não. Não o hormônio que eu vou usar hoje. E aí você já passa o conceito para o paciente que não é só hormônio, né, é sono, é atividade física, é alimentação, gestão das emoções, então não é só uma coisa, porque as pessoas acham assim, ah, eu estou sem libido, estou nervosa, estou estressada, vou começar a fazer reposição, vou ficar linda, maravilhosa. Tadinha. não funciona assim. Sonha Alice. Não funciona assim, tanto que se fosse assim, as mulheres de 20 anos, 25, 30, não surtavam, eram lindas e maravilhosas, não tinham nenhum problema, né, não é isso que acontece. Não mesmo, hoje, pelo contrário, né, tem acontecido até mais. A gente vê tanto caso de depressão, de suicídio, né, de doenças da mente em mulheres jovens, né, imagina se, imagina se com 20 anos, eu fico pensando assim, Deus, se com 20 anos, 15, 20 anos eu tivesse uma depressão, não teria chegado onde eu estou hoje, né, então são coisas que a gente precisa realmente colocar o pé no chão, olhar para a nossa sábado e se priorizar. O primeiro compromisso do dia deve ser com a gente mesmo, deve ser com você, para poder as coisas andarem. E é engraçado, eu estava até na entrevista anterior com o Ribas, ele falando assim, isso é muito comum, do papel feminino, que a gente cuida do outro, né, a gente aprende a cuidar do outro, não sei se isso é inerente à nossa essência mesmo, né, desde a maternidade e tudo, aquele papel de cuidador, né, cuida do filho, como você falou, a gente é de uma geração que vai cuidar dos filhos, que cuida dos pais, né, somos médicas, cuidamos dos nossos pacientes, então sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro, e aí quando a gente chega nesse período, e aí, quem é que vai cuidar da gente? E tem mulheres que não se sentem merecedoras, tem mulheres que sofrem principalmente com a questão sexual, pelo menos eu vejo isso direto no meu consultório, a falta de libido, ressecamento vaginal, tem mulheres que ficam com aversão ao sexo, e sentem-se culpadas por não satisfazerem os seus maridos, então é uma questão muito delicada, que a reposição hormonal é algo que não pode faltar, né, a gente sabe, né, Mari, e aí você brinca comigo, até antes da gente conversar, você estava relembrando o fato, daqui a pouco você vai falar, gente, é muito cruel com a mulher quando a gente chega nessa fase, assim, que os filhos já criaram, que você está bem, que aí... Mas, gente, eu preciso contar a história para vocês, não, eu estava com a Soninha em um curso, e a gente conversando sobre menopausa, sobre hormônios, enfim, aí ela olhou para mim e disse assim, Mari, quando eu chegar lá no céu, eu vou chegar para Deus e dizer assim, ô papai do céu, como é que o senhor faz isso com a gente? Isso é muita maldade com o sexo feminino. Na hora que a gente está bem, bem profissionalmente, os filhos saíram de casa e estão todos bem, né, estou bem com o marido, estou bem comigo mesma, não preciso mais da satisfação para ninguém, quando a gente, né, a gente cresce, a gente não precisa mais da satisfação do que a gente, fica mais madura, mais madura, empoderada, aí o senhor vem e tira meus hormônios, a melhor fase da minha vida, faça isso não, deixe mais um tempinho, e é isso, mas assim, isso pode mudar, né, isso pode e deve mudar. Ainda bem que hoje a gente tem todo um arsenal da questão dos hormônios bioidênticos, né, ou isomoleculares, que respeitam a fisiologia, que repõe tudo que a natureza tirou, porque as pessoas fazem assim, ah, mas a exposição não é natural. Bom, a gente, a expectativa de vida da gente era 43 anos, e menos de 100 anos. o cabelo também não é natural. Então, operar catarata também não é natural, você vai ficar cega, fazer lipo também não é natural. Você ficar banguelinha não vai fazer nem o implante, nem o implante. Só porque você tá colocando uma coisa interna, né, pra melhorar a sua saúde, a sua beleza, externamente tudo pode, né, pode fazer botox, pode fazer preenchimento, pode pintar o cabelo, pode aplicar no cabelo, pode fazer cirurgia, mas internamente não, internamente dá câncer, internamente aumenta doenças cardiovasculares, porque eu tô repondo a hormônio internamente, só porque você não tá vendo, né, então tem uma coisa aí bem distorcida, que ainda bem que a gente tem o Cepal de Mulher, pra mostrar pras mulheres que elas podem, se elas devem procurar ajuda, e é um canal muito bom pra chegar, quanto mais pessoas souberem, né, melhor, né, difundir, eu brinco muito, que quem compartilha conhecimento, compartilha amor. E eu sei da entrega de vocês, eu sei da agenda de vocês, super lotada, e eu agradeço muito o tempo de vocês, o seu tempo, de você estar aqui, passando o seu conhecimento, e a sua visão de vida também, que não é só o conhecimento científico ali dos livros, mas é a nossa jornada, a nossa caminhada durante tantos anos, atuando nessa área, né, Mari? Com certeza. Que é algo também que a gente, eu chamo muita atenção, eu tô na integrativa desde 2006, Olha só, tanto de... Muito tempo. De estrada que tem, né? Hoje, eu sou muito feliz, porque tem muitos médicos que estão abrindo a sua mente, né, e vendo que não são medicinas competitivas, né, a curativa não compete com a medicina preventiva, e vice-versa, elas coadunam pro benefício do paciente. Mas é muito mais lógico você atuar na prevenção, você prevenir doenças que, muitas vezes, lá você não vai ter controle, né, do que você esperar acontecer, pra você poder tratar. Exatamente. Mas o que a gente tem que chamar atenção também, é a busca dos profissionais. As mulheres, elas ficam perguntando, doutora, quem que eu procuro pra fazer reposição hormonal? E, infelizmente, ainda é um vale, por enquanto, porque o conhecimento científico, ele tá se propagando a uma velocidade tão grande, que questões como essa que você levantou aí, da ginecologista, ser contra, tudo bem, pode ser contra ao farmacológico, mas tem, infelizmente, profissionais que é contra qualquer tipo de reposição hormonal, por falta de conhecimento. A gente sabe que é falta de conhecimento. O pré-conceito. Faz um conceito antecipado do que não se sabe. É muito mais fácil pra alguns profissionais dizerem assim, é perigoso, do que falar, não sei. Pois é. A humildade, falta a humildade no nosso meio médico, de falar assim, eu não sei, eu vou estudar, e lhe digo na próxima consulta. Ou, a minha especialidade, eu não estudo isso, procuro um personalista que sabe. Pois é. É muito mais fácil eles falarem, e julgarem, e, né? E aí, quando um profissional contraindica, e puro e simples a reposição, eu penso que ele deveria ser responsabilizado pela contraindicação. Por quê? Essa contraindicação, ela é real? Essa contraindicação realmente é uma contraindicação médica? Ou é porque o profissional, ele não está bem informado, ele está desatualizado, ele vai fazer uma contraindicação, porque a paciente não está sentindo fogachos? Que a maioria das pessoas pensam que tratamento de reposição hormonal é pra apaziguar os fogachos, os calorões, a gente sabe que não é. Que isso tem um impacto na saúde da mulher, na qualidade de vida dela. Treva de las trevas. Nossa senhora, de todas as trevas do universo, né, Lari? E o pior, você está fazendo aquele trabalho, passando horas no consultório, explicando pro seu paciente, ele vai pra um profissional, que depois põe tudo a perder. É isso aí. Dá uma tristeza. Quando ele já começa um tratamento, é mais difícil desfazer, porque já sentiu o benefício na pele. Mas quando é um paciente que está iniciando o tratamento, nossa, eu morro de pena de uma mulher que tem toda a condição de fazer reposição hormonal e não faz por medo. E atrás de todo medo, existem os tabus, os preconceitos, vem do medo, da falta de informação, da falta de conhecimento, né? Ainda bem que a gente hoje tem vias pra disseminar isso pro mundo, né? Ainda bem que tem vias que a gente pode atingir muitas pessoas a procurar ajuda. A procurar ajuda mesmo, me dizer, olha, não tô bem e eu sei que os hormônios vão me ajudar. Você sabe que eu tenho eu tenho pacientes ginecologistas que vão pra fazer reposição hormonal da menopausa comigo. Mas que não passam para as pacientes delas. Entende? Faz comigo, mas pra paciente não passa e contraindica, porque o único hormônio que sabe é o sintético, contraindica, mas não passa. Por quê? Por medo, por medo de uma sociedade médica excluída e tudo isso. você tocou nesse assunto. Eu tenho algumas pacientes anestesistas, eu tenho muitos pacientes anestesistas, e elas não falam para as outras colegas que fazem reposição. Porque tem receio do que vai ouvir do outro lado. Nossa, você faz reposição, vai dar câncer, né? Vai dar trombose, N coisas, né? Então, elas evitam falar realmente. É triste. Outra coisa que também vou levantar aqui. Quando a gente entra nessa fase aí de menopausa, vem a questão do envelhecimento. Vem a questão da velhice. E nenhuma mulher quer dizer que ela está velha. Isso eu vejo direto. Ontem mesmo, antes de eu vir aqui para São Paulo, eu atendi uma paciente que tem menopausa precoce. desde os 38 anos que ela, a menopausa chegou para ela. E ela fica doida para as outras amigas dela fazerem reposição. Mas ela não quer se expor em dizer que está na menopausa porque menopausa é o quê? Velhice. Então, eu tenho, assim, uma vontade de dizer que história de velhice é uma fase como qualquer outra de toda mulher. e se ela for bem conduzida com profissionais assertivos, você fazer uma reposição bem feita, você ter também não só a reposição mas toda a orientação da alimentação de como que você deve conduzir a sua vida a partir de lá, eu te digo que eu não troco os meus 35 anos pela minha idade hoje, Mário. Eu acredito. Mas eu te digo com toda a sinceridade da minha alma. É isso mesmo que a gente vê. Agora, não me deixem meus hormônios não, viu? Porque eu tenho que ficar sem hormônio é a treva de todas as trevas do universo. Primeira coisa que vai embora é o sono. É incrível. O sono vai embora e aí não tem melatonina que dê jeito só não, viu? Não, Sonia, mas sono? O que é que o sono tem a ver com o hormônio da menopausa? O que é que tem a ver? Nada, nada, né? É a menopausa só fogachos. Brincando, gente, mas não tem. É sono, é sono, é energia, intestino, intestino, quantas mulheres da menopausa estão com o intestino preso, é só repor o hormônio que funciona. E cheio de flatos, eu ri tanto, que uma vez eu vi no Instagram uma piada, uma sátira, né? De uma mulher menopausada com o abdômen todo distendido e cheio de flatos, menina, mas você ri com o vídeo. Mas as pessoas não fazem correlação que isso também é da menopausa. É da menopausa. E assim, os fogachos, óbvio, a gente brinca, mas a gente sabe que são muito perigosos, né? a vasoconstricção dos vasos, das artérias, das veias, e a gente sabe que existem estruturas no nosso corpo que tem microcirculação. E quando há o vaso espasma, a contração dessa microcirculação, pode causar microinfartos. Microinfartos cerebrais, microinfartos cardíacos, então é muito mais comum a gente ver demência precoce em mulheres menopausadas que não repõem os hormônios e que tiveram muitos fogachos do que em mulheres que repõem hormônios e não tiveram fogachos. Porque essa vasoconstricção, esse vaso espasmo responsável pela eliminação do calor, que aí vem o calorão, causa vasos espasmos cerebrais, causa vasos espasmos cardíacos, causa vasos espasmos renais em todos os órgãos que recebem essa microcirculação, causando microinfartos. É muito bom você levar esse questionamento aqui porque pouquíssimas pessoas sabem disso. E eu recentemente estava lendo um artigo exatamente que falava sobre isso, que as mulheres que têm mais fogachos, elas têm uma predisposição maior para a doença cardiovascular, disfunção endotelial, disfunção das artérias. É isso aí. Exatamente isso. É um coração que já foi várias vezes machucado, vários momentos de calorões, de fogachos, e foi pouco sangue irrigar um dos órgãos mais importantes do nosso sistema. Então, não é só fogacho, não é só o calorão. Não é só chegar o calorão e você brincar com aquilo, ah, estou na menopausa, se abanar, não. Isso é um sintoma sério que deve ser tratado de forma séria, que deve ser controlado para o seu bem a longo prazo. Quem não quer, a gente fala aqui muito de longevidade, né? Quem não quer ter longevidade, quem não quer, agora a gente quer ter longevidade com vida. Quantas pessoas morrem aos 70 e são enterrados aos 90? Muitos. Muitos. É o que mais tem hoje. Idosos acamados, idosos... Com Alzheimer, com demência, com parço. Com sequela de diabetes, perna agotada. Que vida é essa? Que vida é essa? Resquício de todo um estilo de vida e ao longo de anos, né? De 70 anos de estilo de vida errado. É verdade. Mas, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para revolucionar, a gente está aqui para trazer uma nova visão de cuidado, de cuidado do corpo inteiro, medicina do corpo inteiro, de cuidado das emoções, de cuidar de todo o nosso organismo. E até vou fazer um paralelo com isso, sabe, Mara? Em relação... A gente está falando muito para as mulheres, mas fazer um paralelo em relação aos homens do papel da testosterona, que muitos, quando começam a desenvolver disfunção erétil, não sabem que o coração está sofrendo. Muito. Não sabem que o sistema... Há bastante tempo, né? Há mais tempo ainda. Que o sistema cardiovascular está em perigo. Então, tudo bem, vai para o urologista, vai tratar de disfunção erétil, mas corre, vai para o cardio também, vê essa parte e repõe sua testosterona, que hormônio é vida, né? Quais as estruturas que a gente tem mais receptor para a testosterona? Cérebro, músculo, coração, ossos, né? Então, coração, músculo. A gente repõe testosterona para quem quer ganhar musculatura? Sim. Coração é um músculo, gente. Precisa muito de testosterona. O que eu acho engraçado em relação aos hormônios também é que sempre que você vê uma mulher bonita, um corpo bacana, você é logo julgada, né? As pessoas logo julgam. Ah, aquela ali toma bomba. É. Aquela ali repõe hormônio. Ah, está assim por causa também tanto de hormônio que toma e não é assim, né? O hormônio não é. Pelo menos o que a gente costuma usar, que é o hormônio desomolecular, ele não é capaz de mudar corpo de ninguém se você não fizer por onde. Então, o hormônio ele está ali para te auxiliar, para te ajudar, para te empurrar, para te estimular, não para te mudar se você não quiser ser mudado. É. É porque como fica tudo numa única embalagem, né? O hormônio bioidêntico desomolecular, que é utilizado com fins terapêuticos, né? Para respeitar a fisiologia, devolver tudo aquilo que se perde quando o ovário atrofia, quando o testículo já não está respondendo tão bem, diferente do que a gente vê de tratamento estético, né? Nada contra, tudo bem, quem quer ficar musculoso, quer fazer um tratamento estético com hormônio, procure o profissional adequado para isso. Mas é muito diferente a abordagem, o tipo de hormônio, a via de administração, tudo, tudo, tudo muda. E aí, por causa dessa confusão, as mulheres, elas ficam muito confusas e elas ficam realmente sem saber para onde ir. Uma das perguntas que me fazem muito, assim, em relação a te xoxerona, se vai ficar musculosa, como é fazer muscul... Engrossar a voz. Vai engrossar a voz. Vai ficar crescendo. É, exatamente. A gente sabe que não tem nada disso. Se você vai fazer em doses fisiológicas, direitinho, com acompanhamento, é a coisa melhor da vida, né? Porque melhora a sua autoestima, melhora a sua qualidade de sono. Quando a gente fala em sono, as pessoas pensam muito em melatonina, mas existem vários hormônios que interferem no sono, o estradiol, a progesterona, a testosterona, a queda do cortisol nesse horário. Então, nós somos a orquestra hormonal, é uma orquestra onde vários eixos hormonais têm o seu papel e aí esse é um dos grandes diferenciais que eu acredito da integrativa, porque a gente não olha só um ponto. Entrou em menopausa, você não vai fazer só reposição hormonal. Você dá a menopausa, você vê se aquela mulher não está com hipotireoidismo, se aquela mulher não tem uma insuficiência de cortisol, se não está com o eixo da adrenal comprometido, se não tem um burnout, né? Como que está a vitamina D dessa mulher, né, Mari? Você aí que brindou aí no meu curso com um bônus sobre vitamina D. Vitamina D é um hormônio também e não pode ser negligenciado. Eu canso de pegar no meu consultório, mulheres, peguei uma mulher umas duas semanas com a vitamina D de 11. É muito comum. De 11. Infelizmente. É triste. Menopausada, tardia, já está com 59 para 60 anos. Aí, porque não tinha fogachos, nunca tratou, nunca teve nenhum sintoma de menopausa, nada. Resultado, obesa, uma baita de uma resistência insulínica beirando o diabetes hipertensa. Olha só. Junta tudo e é o que a maioria das mulheres que não se cuidam, não tem conhecimento, não conseguem abrir a cabeça para um novo mundo, né, que a gente sabe que existe um novo mundo hoje. A mulher não precisa parar de ser produtiva cedo, ela pode ser produtiva até o resto da vida. É só organizar, né? Eu estava falando aí de efeitos colaterais e eu falo também muito que a gente precisa desinflamar para funcionar. Isso. testosterona bioidêntica, isomolecular, ela pode dar efeitos colaterais? Pode. Mesmo com dose fisiológica baixinha? Pode. Em quem? Em quem não está apta para receber o hormônio, em quem não merece receber o hormônio, em quem está inflamado. Então, a gente tem que desinflamar. Não é só chegar, como você falou no começo, não é só que minha libido está baixa, eu vou ali e repondo a testosterona? Não. Se o receptor estiver bloqueado, você vai usar a testosterona até o talo. Não vai funcionar, ainda vai ter um hormônio de efeito colateral. Aí, seu cabelo vai cair, seu pelo vai crescer. E aí, entra, né? Aí, qual o problema? Essa paciente que usou o hormônio, que passaram para ela o hormônio e ela não merecia, só vai ter efeito colateral. Só que essa paciente com esses efeitos colaterais, ela não vai voltar para o médico que passou. Ela vai para o médico cartesiano, que ela vai dizer tudo o que me disse. testosterona é uma porcaria. Exatamente. Tudo que me disseram desse hormônio aí aconteceu comigo. Está aí a prova. Aí, ela vai, o profissional, o profissional fomenta aquilo e diz, isso mesmo, está vendo? Aí, ele vai dizer para os outros profissionais como a paciente chegou usando o hormônio que existem em pacientes que usam de forma inapropriada. E esse é o grande problema. O desinflamar para funcionar. As pessoas querem resultado rápido, né? Elas querem usar testosterona, mas elas não querem fazer por onde desinflamar. E a gente como profissional, aí entra a nossa missão em dizer assim, eu não estou aqui para lhe agradar, eu não estou aqui para passar a testosterona, eu estou aqui para ser médica e seguir o que eu acho correto, que é fazer um processo. Você tem que sentir o processo. Então, a nossa missão não é agradar o paciente, é a nossa missão... Eu ia fazer exatamente essa pergunta, vale tudo para agradar o paciente e você tocou bem na ferida. É a nossa missão não agradar o paciente, é a nossa missão realmente mexer nas dores dele. É conscientizar, né? Muitas vezes a gente vai falar aquilo que ele não gostaria de ouvir, porque é muito fácil você dar pílulazinhas, dar beleza, né? E ele não ter contrapartida do cuidado que ele tem que ter. Exato. E muitas vezes até se consegue um resultado a curto prazo quando você medicaliza, mas é insustentável e o preço é caro. Muito caro, né? O preço é caro. A gente sabe, né? Não vale a pena, né? A gente sabe o quanto o preço é caro. É. Não vale a pena. Então, a partir do momento em que a gente consegue acessar esse paciente, muita gente chega pra mim e fala assim, ah, eu já fui em todos os médicos aqui, você é minha última esperança. Muita gente fala isso. Fui em todos, mas você é minha última esperança. Eu disse, Então, peraí, foi que você fez isso, 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 não funcionou, fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo, então, peraí. Para tudo. Vamos limpar. Como é que eu limpo? Como é que você limpa o chão da sua casa? Com água, né? Então, vamos beber água. Como é que você limpa a janela? Tem que ter água, não tem? Então, vamos limpar com água. Então, começa, né? Começa do básico. Como você falou, a gente tem que dizer o básico, porque por mais que as pessoas saibam, elas não colocam em prática, porque elas acham que, ah, o básico, eu quero é o top, não é o básico. E o básico é o básico que funciona. É o menos que é mais. E com essa coisa da comunicação, da informação em massa, isso é bom, porque conscientiza. Mas, por outro lado, se não for bem conduzido, tem informações que são muito deturpadas, né? E, às vezes, o paciente chega no teu consultório querendo fazer mil e uma suplementação. Quando o mais importante seria remover o tanto de toxina que ele está ingerindo, o tanto de coisas erradas que ele está fazendo no dia a dia dele, que ele não está percebendo, que ele não sabe que aquilo ali é errado e que a gente precisa limpar o terreno. Você não vai adubar um terreno sujo, você tem que limpar tudo primeiro. Então, essa é a conduta principal. E nessa limpeza, você tem que realmente, não vai agradar o paciente, você vai ter que conscientizá-lo, né? Vai ter que conscientizar. É nossa função como médico. É muito mais fácil você chegar aqui e dar um remedinho para ele, dizer assim, ah, toma esse hormôniozinho aqui e faça o resto da vida com ele que ele vai melhorar seus calorões. É mais fácil, né? Agora, é mais difícil, não vou dizer gastar ou perder, é mais difícil a gente dedicar tempo a explicar que o estilo de vida daquele paciente vai acarretar todos os problemas que ele vai ter. É mais fácil dar um remedinho. Então, a gente precisa ter essa, formar mais médicos de especialistas em gente. Em gente, não em doenças. Não em doenças. Ou sintomas, que é pior ainda, né? Exato. Mária, a minha caçula está, entrou em medicina, está agora no primeiro período. Ela chegou, foi para uma aula lá na UPA, né? Chegou, mãe, eu fiquei assim, besta, porque era zoupidem, ela trouxe uma lista de remédios, mas ninguém orientava o paciente o que comer, como dormir. Eu digo, está vendo, minha filha? Esse é o modelo de medicina que você não deve seguir. Ainda bem que ela tem você como mãe, sonhinha. Tem, porque eu faço uma lavagem cerebral ao contrário, né? Ao contrário do que eu recebi. E as pessoas estão hoje o quê? Tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para acordar, né? Não é assim? Então, passando, as pessoas estão no automático aí, alterando todo o nosso sistema lindo, maravilhoso que Deus criou, né? Olha que coisa linda o que Ele criou para a gente viver, né? A máquina que Ele deu para a gente viver. Então, o homem criou o carro para transportar, criou a casa, Deus criou o nosso lar, o nosso corpo, e a gente, às vezes, cuida tão mal dele, né? É. Muitas vezes cuida tão mal. É muita ingratidão com Deus, né? É muita ingratidão. É. Cuida mal do corpo, mas cuida bem do carro. É. Cuida bem da casa. E o corpo, seu lar, não cuida bem. É isso mesmo. Ai, Mari, que conversa maravilhosa. É, delícia. É bom falar sobre o que a gente... O que a gente faz no nosso dia, o que a gente faz. O que a gente faz. O que a nossa verdade, né, Mari? É muito bom, né? É muito bom, né? Isso mesmo. Eu digo muito, assim, mesmo, eu era anestesista, né? E... Estava feliz, porque eu amava anestesiar também. Amava. Mas, alguma coisa não estava bem. O que que não estava bem? Eu. Eu ia anestesiar e eu estava morrendo de sono. Eu passava anestesia se piscando, sabe? Eu lembro como se fosse hoje. A neurocirurgia, a gente passava o dia inteiro, né? Os residentes anestesiando. Operando e a gente anestesiando. Então, a gente chegava, anestesiava o paciente e a cirurgia acabava quando acabava o plantão, sete horas da noite. E era uma cirurgia muito estável, na maioria das vezes. Então, a sala escurinha, aquele barulhinho. Pim, pim, sem sol, né? quantos cochilos eu dei. Não, 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 não está normal, né? Aí eu disse, não, não está normal isso. Aí passei, estava passando uma livraria, Segredos para uma Vida Longa, Dr. Vitor Sorrentino. Quem é esse? Segredos para uma Vida Longa, Dr. Vitor Sorrentino. Nunca vi. Vou foliar. Abri. Aí começou. Refrigerante faz mal, refrigerante faz mal, desde quando? Eu médica, viu? Desde quando refrigerante faz mal? Sol, vitamina D, vitamina D? Eu já ouvi falar, é vitamina D, mas o que ela faz para a minha vida? Eu, médica, li, comprei o livro, aí fui para a cirurgia no dia seguinte. E aí, li o livro, devorei o livro todo na primeira cirurgia, que não era neuro, era outra. Eu disse, não preciso comprar vitamina D. Fui na farmácia, comprei vitamina D e parei de tomar refrigerante. As duas coisas que o livro dizia, principais. Menino, meu cabelo parou de cair, eu tive uma energia maluca, eu não tinha mais cansaço. Eu disse, não, vou procurar alguma coisa sobre isso, porque esse cara, se ele está dizendo isso, ele estudou em algum lugar, eu vou pesquisar. E aí, comecei a pesquisar. Aí, fui para o Ítalo, o Ítalo Rachid, Mediante Saudável. A gente entra e faz um curso e sai de lá com uma vontade de mudar, que é uma coisa assim, gente, o que eu estou fazendo nessa medicina? Isso não me cabe. A gente sai de lá com vontade de estudar. A gente não é a mesma pessoa depois. Não é a mesma pessoa. Não é? E aí, você começa a olhar não segregado, mas integral. Isso. E aí, o integral não tem como separar o corpo da mente e da espiritualidade. Exato. Não tem como. Então, a medicina, eu falei inclusive isso nas minhas gravações, que essa medicina integrativa, ela me mudou, ela me preparou para muitas coisas que eu passei na minha vida. Muitas coisas emocionais que eu passei na minha vida. Essa medicina me preparou como ser humano, como pessoa. Lógico, a gente sofre, não tem como, nós somos carne e urso, mas se eu não tivesse o preparo que eu tenho, o estudo que eu tenho, a consciência que eu tenho, a visão espiritual que eu tenho, que é muito pequenininha, perto do que eu ainda quero alcançar e perto do tudo, é muito pequenininha, mas eu tenho certeza que é muito maior do que a de muita gente. Eu não teria suportado passar o que eu passei. E hoje eu estou aqui, feliz, com um entendimento absurdo de tudo o que aconteceu. Todas as mudanças que acontecem na minha vida, que aconteceram, foram mudanças muito boas. A gente, às vezes, tem medo de mudar. Todo mundo tem medo de mudar. Todo mundo tem medo de mudar. Mas eu garanto que se você mudar e você seguir o seu coração, as mudanças são muito positivas. Agora, a gente vai ter que saber porque às vezes você pensa que está seguindo o coração, mas não é o coração, é o seu ego. É o seu ego. Não, segue o coração. É a sua verdade. Quando você segue a sua verdade, você é imbatível. Segue a verdade. E você vai alcançar todas as suas metas, não tem para onde. É engraçado isso que aconteceu com você, aconteceu comigo, e eu acho que aconteceu com a maioria dos profissionais sérios que abraçam a medicina integrativa e fazem dela o seu modo de viver, o modo de atuar. Porque sentiram uma dor muito forte. Eu senti a dor e eu também sou grata demais. Agradeço a doutor Ítalo nas minhas orações porque foi um divisor de águas realmente na minha vida. Me deixou de um estado de... Não era nem depressão, um estado de desânimo, de fadiga, de falta de perspectiva na medicina. E quando eu mudei, e quando você muda, você não muda as outras pessoas diretamente, mas quando você muda, você causa um movimento que você termina mudando as outras pessoas. É verdade. E aí eu... Exemplo arrasta. É. Não é a palavra, né? Exato. Não é faça o que eu digo, é faça o que eu faço. Eu sou muito feliz pela mudança que eu provoquei, principalmente na minha casa, com as minhas filhas. Minha mãe, mais ou menos. Meu irmão, já não consegui. Nem o santo de casa não vai conseguir todos. É, mas as meninas, sim. Então, é muito bonito você ver isso, né? Porque, como ela já tem um padrão alimentar legal, eu lembro de Priscila quando ela entrou. Priscila, a minha é mais velha. Quando ela entrou na faculdade, ela chegou, mãe, as pessoas tomam café da manhã, coxinha e Coca-Cola. Ela nunca tinha visto, não era o normal dela ver aquilo ali. Mas, na faculdade, as meninas estão comendo coxinha e Coca-Cola. Aí, ela saía, o povo perguntava, você faz dieta? Ela, não. Era o normal dela comer saudável. Mas, isso foi uma construção. Nem sempre foi assim. Mas, aí, quando a gente muda e a gente pega aquilo como verdade, quando você tem o conhecimento que você vê que tudo faz sentido, é o que faz você mudar. Você deixa hábitos que são gostosos até naquele momento. porque, hoje, eu nem sinto a menor vontade para você, mudança de hábito não é fácil. Tem que fazer sentido para você, né, Mari? E faz. E aí, a gente está nessa jornada que a gente encontra, assim, eu digo que o universo atrai, a gente vibra, né, nessa mesma vibração e atrai pessoas incríveis. Atrai as energias. As energias. Eu também sou grata demais pelo integrativo por me proporcionar amizades tão maravilhosas. Aquela história que os opostos se atraem não é verdade, gente. Os opostos se distraem e os dispostos se atraem. É por isso que você está aqui, Soninha, que você atrai tanta pessoa boa porque você atrai os dispostos, os dispostos a mudar, os dispostos a levar conhecimento, os dispostos a fazer o bem. A gente não está aqui pensando em outra coisa a não ser... A gente é capaz, gente, de mudar a... Digamos que as características emocionais de uma pessoa, o caráter. A gente é capaz de mudar o caráter. É uma pessoa com hormônio, sim. Porque a mulher sem hormônio, ela é uma mulher explosiva, ela é uma mulher depressiva. Uma mulher com hormônio é uma mulher mais estável, uma mulher que vai fazer de tudo para o casamento dar certo, é uma mulher que vai ter mais paciência com os filhos. Se ela tem mais paciência com os filhos, os filhos crescem de forma mais saudável, num ambiente mais saudável. Olha a nossa capacidade, a nossa obrigação, o nosso dever como médicos de melhorar a sociedade. Nosso dever como médicos melhorar uma sociedade que está doente. E é isso que impulsiona, né? Porque é tão bonito quando você vê um resultado de um paciente que mudou tanta coisa, que evoluiu, que emagreceu, que está bem, que está bem disposto, que está bem no casamento, que está bem com seus relacionamentos afetivos profissionais. Isso aí não tem preço. Tem, não. Esse é o melhor retorno que a gente pode ter. e essa vocação médica de cuidar do outro se reflete nisso. E a gente que gosta de comunicar, porque eu me sinto em dívida tantos benefícios que eu tive que eu tenho que passar à frente. É isso aí. Tenho que fazer com que outras pessoas acordem e vejam que tem luz no fim do túnel, que climatério e menopausa não é o fim do mundo. Existe vida após os 50. Existe vida após os 50. Existe muita vida após os 50, viu? E aí você pode, mulher. Pode mesmo. Mari, muito obrigada, viu? Soninha, um prazer. Foi fantástico essa conversa da gente. Não foi entrevista, foi uma conversa. É isso aí. Isso que é bom a gente poder conversar e dividir experiências, né? Dividir a nossa forma de medicina, que é muito maravilhoso, gente. Queria que mais médicos, eu queria que isso aqui alcançasse não só as pessoas leigas, mas as pessoas médicas porque quantos médicos estão tristes nas suas áreas, insatisfeitos? Quantos médicos não conseguem colocar a essência no que fazem? E não precisa ser médico integrativo, exclusivo, mas você pode ser um especialista com essa visão. Exato. Você pode tratar um órgão específico, mas tem uma visão no todo. Aquilo vai tornar o médico, você médico, isso vai te tornar um ser humano muito mais feliz na sua profissão. É, fugir de protocolos feitos iguais para todo mundo e voltar para a fisiologia, para a bioquímica. Exatamente. Obrigada. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe que você continue sendo essa mulher incrível que você é. Espero ter outros encontros com você. Se Deus quiser. Eu te espero lá no podcast Minutos de Cura, viu? Para a nossa terceira temporada. Vamos lá. Soninha, um belino também, dando toda essa informação e esse amor que você faz na medicina. Obrigada. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.